Bom dia amigos, estamos aqui nessa bela manhã de Santos, São Paulo, Canaú, Vinda Pinheiro Machado. Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Temperatura bem agradável. Agora são por volta de 6 horas e 30 minutos, mais ou menos. Tudo calmo, pouco movimento ainda, né? Já sabem, se localizarem água empoçada em telhados e calhas e aonde for, denuncie. Denuncie porque a dengue mata, viu? E essa água empoçada é prato cheio para o Aedes e aegypti, tá? Denuncie mesmo, cuide-se, cuide-se. E cuide dos outros também. Perigo mora ao lado. Bom dia a todos, Badu foi.